Olá, hora da boia desta terça-feira, dia 19 de abril está no ar. PLR Navastec, ato em memória das vítimas de acidentes. 1º de maio unificado e adeus ao companheiro Juraci, são os assuntos de hoje. A gente começa falando de conquista. Na manhã de hoje aconteceu a Assembleia Navastec e o resultado não poderia ser melhor. PLR garantida para os trabalhadores. Ela não é uma notícia boa e você também pode, deve lutar pela sua PLR. Junte-se ao sindicato e bora cobrar a empresa. E agora a gente tem um convite para você. Semana que vem, quinta-feira, dia 28 de abril, acontece o ato em memória das vítimas de acidentes e doenças do trabalho. A atividade é organizada pelo CISÓRIO Sindicatos de Osasco e Região. Ele vai acontecer aqui na sede do sindicato a partir das 18h. No mesmo ato, o Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e Região vai lançar o livro Rosca Sem Fim, que resgata histórias de trabalhadores que tiveram a vida impactada nos últimos 40 anos por acidentes ou doenças relacionadas ao trabalho. Participe! Inscreva-se pelo Sindizap. E tem mais evento de luta vindo por aí. Hoje as centrais sindicais lançaram o 1º de maio unificado, com o tema Emprego, Direitos, Democracia e Vida. Neste ano, um ato show vai acontecer na Praça Charles Miller, em frente ao estádio do Pacaembu, em São Paulo, a partir das 10h. Você vai participar! E a gente encerra o Hora da Boia de hoje com a imagem do companheiro Juraci. João Juraci Aníbal foi diretor do sindicato por três mandatos. Trabalhou na OSRAM e, nos últimos anos, prestava serviços para o sindicato. Ele morreu no domingo de Páscoa e deixa um legado de amizade e comprometimento. Juraci presente! Tchau, gente! Tchau, gente!